Música 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 Tiradoce, doce, 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 tirado a doce Mais espelho tiradoce, doce, 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 doce Tirado a doce, espinho tirado, espinho tirado, tirado É um espalho de arra, é um espalho de arra É um bichinho bonito, ventinho, que tá na água É um vestido bonito, um vestido que tá na água Um encontro amoroso, um rio, outro macio No caminho da mesa feminino Formam novas células, um fio vegetal E meus unhos retirados Igual a flor da esperança Igual a flor da esperança Que se tiver a primeira noite É uma espalha de água É uma espalha de água É um vestido bonito, um vestido que tá na água É um vestido bonito, um vestido que tá na água Sou cata, ela é meu Sou cata, ela é meu É uma galera mais um pouquinho do país tropical, não? É um, é dois, é três, dá dois Moro um país tropical Bom dia. Eu vou fazer uma linda pra todos os meus amigos Todos os meus amigos, todos os meus amigos Então, pois é... Essa é a razão da simpatia do perder Viva uma vida, bebida Ó... Pátio é o fico A pessoa que me vê Que bonita foi lá que eu ver Mas me beber Ver... Me enganar Enganar Me comunicar no jão So grande minha mente Madei Sofla, flá Ela é mêns 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 Amém.